Opa, e aí, beleza? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz o meu Funko do Round 6, né? Daquele soldadinho bonitinho, que eu já deixei os shorts aí pra ver, mas eu vou mostrar o passo a passo como eu fiz. Aqui está a criança. Eu, no vídeo, só não mostro colando os daqui. Daqui eu peguei de algum Funko, que não estava precisando, né? Porque estava aí perdido, e coloquei no pezinho dele, e eu também vernizei. Então, essas duas coisas não aparecem no vídeo, mas são coisas simples. E eu peguei de alguma imagem na internet pra poder fazer. Então, não tem muito o que explicar. Você olha a imagem e tenta fazer igual. Foi isso que eu fiz. Já vou pedir pra você curtir o bebezinho aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, que isso é muito importante pra poder, né, poder fazer mais coisa aqui, né? Que é o que vem aqui, ó, daqui a pouco. Aproveitar, né? Esse negócio aí do round 6. Então, é isso aí. Já coloca esse dedo aí no like aí, que o bichinho merece, e roda a vinheta. Bom, vamos lá. Aqui eu fiz a base de papel machê, porque fica mais resistente, fica um pouquinho melhor pra você mexer. Colocar o biscuit depois. Então, eu fiz essa base normal, igual eu faço todos os meus bonecos de papel machê. E, mas se quiser fazer de papel machê, igual todo mundo faz quando vai mexer com biscuit, pode fazer de papel machê. Eu só fiz porque eu achei melhor. E aqui, depois que você coloca o papel machê, é só colocar no micro-ondas e deixar ele endurecer, ó. Aqui já tava duro e já dava pra mexer melhor. Fica meio borrachudo esse que eu fiz. Aqui já tá vinheta. Aqui já tá vinheta. Aqui já tá vinheta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto